O assunto da cestilha é o seguinte, eu gosto de ser assim, eu gosto de ser assim, é o assunto das cestilhas, pra Gonzaga da Viola e Guilherme Nobre, repente na tela da TV Mais. Eu gosto de ser assim, cantar numa madrugada, vendo um casal namorando em cima de uma calçada, e a lua se escondendo por trás da nuvem embaçada. Ajudar um camarada que já tá perto do fim, e fazer o bem a pessoa que antes zombou de mim, por mais que chamem de besta, eu gosto de ser assim. Eu gosto de ser assim, de cantar sobre um vaqueiro, que pra pegar boi no mato, no seu cavalo ligeiro, entra de roupa encorada e sai virando um marmeleiro. Pra família o tempo inteiro, eu mostro os meus ideais, peço a bênção aos meus avós, e valorizo os meus pais, que eu sei que depois da morte não os verei nunca mais. Eu uso as cordas vocais, desde o tempo de mirim, trato o pobre muito bem, e o rico eu não trato o ruim, eu comecei desse jeito e quero terminar assim. Eu canto para o mirim, pra quem tá na faculdade, fazendo o meu improviso, vou de cindade, cidade, todo dia buscando a minha felicidade. Eu sei cantar à vontade, em qualquer periferia, assim que sou convidado, vou fazer a cantoria, custa do meu trabalho, me alimento todo dia. Meu esporte é cantoria e também minha diversão, sei que na cidade grande é a minha habitação, mas minha alma poética é atrelada ao sertão. Tenho uma obrigação, usando as cordas vocais, cantar igual a Guilherme e ao poeta Zé Moraes, e mostrar para os adeptos como é que a gente faz. Numa pessoa capaz, não olho pra seu defeito, sei que a raiva eu não carrego, não aprendo preconceito, vim ao mundo dessa forma e vou morrer desse jeito. Eu também sou desse jeito, vivo fazendo o favor, posso ser grande ou pequeno, mas eu sou um cantador, e no espaço do meu peito só tem canto pro amor. Eu nasci um cantador, pra cantar sem apeio, às vezes canto bonito, tem dias que eu canto feio, e até no meu sobrenome tem cantoria no meio. Eu não faço um verso feio, parece que vem da gruta, eu sou assim desse jeito e me dependo dessa luta, eu canto com quem vim é e onde eu canto o povo escuta. É essa minha laputa, declamando os versos meus, eu não pajulo os ricaços, e nem humilho os plebeus, e por tudo que eu tenho vivo, sempre eu agradeço a Deus. Eu sei que o mundo é de Deus, eu sei que o mundo é de Deus, e que Deus é especial, no começo eu penso assim, que eu sou um homem normal, que Deus é dono de tudo, do início pro final. Eu canto em todo local, pra quem em mim acredita, a quem me visitou antes, eu sempre faço visita, vivo sorrindo pra o mundo e digo que a vida é bonita. Nossa jornada é bonita, por isso eu sou violeiro, no dia da cantoria sou eu quem chego primeiro, não tem perigo de ir sem levar meu companheiro. A dupla está inspirada, Guilherme Nobre e Gonzaga da Viola, parabéns pelas belas cestilhas. Agora sim, os poetas Guilherme Nobre e Gonzaga da Viola vão pra segunda tarefa, pra o Motem 7 que diz o seguinte, tem muito na vida do nordestino, tem muito o que se contar, na vida do nordestino tem muito o que se contar, é o Motem 7, pra Gonzaga da Viola e Guilherme Nobre, repente, na tela da TV Mais, Festival do Sesc de Iguatu. Nordestino se levanta, retira os dois pés da rede, lava o rosto, mata a sede, com café molha a garganta, com água rega uma planta que existe no seu pomar, depois sai pra trabalhar, na firma do mais granfino, na vida do nordestino tem muito o que se contar. Contra a seca e o verão, ele entra na disputa, e só dá por vencer da luta, quando passa a precisão. Põe uma mala na mão, põe uma mala na mão, e se dispõe a viajar, se alguém lhe perguntar, nem ele sabe o destino, na vida do nordestino tem muito o que se contar. De nordestino famoso, eu falo com todo zelo, como o autor Zé Camelo, do pavão misterioso. Antônio Girão Barroso, se vulga o dragão do mar, Raquel José de Alencar, Gonzagão e Vitalino, na vida do nordestino tem muito o que se contar. Nordestino se alimenta com rapadura e farinha, bode, carneiro e galinha, feita ao molho de pimenta. Meio dia ele se senta, pra poder se alimentar, e a tarde torna voltar, pra merendar um pepino. Tendo a semana encerrada, ele do descanso é fã, e no domingo de manhã vai a canoa quebrada. Vê a praia ensolarada, pede uma cana no bar, e depois pra almoçar, vem o colchão de um suíno. Na vida do nordestino, tem muito o que se contar. O nordestino aprecia a cantoria, de repente, cantadores como a gente, ele escuta todo dia. Vai pra nossa cantoria, pra pedir um beramar, e depois vem perguntar. Por moacir, laurentino, na vida do nordestino, tem muito o que se contar. Pouca coisa lhe faz medo, que abale a sua matéria, a sua palavra é séria, seu jeito não tem segredo. Aprendeu a desde cedo, com o povo do seu lugar, crer em Deus e confiar, e rezar pra o Deus divino. Na vida do nordestino, tem muito o que se contar. O nordestino detesta, quando chega a sexta-feira, que não vai pra brincadeira, se divestir numa festa. Chapéu quebrado na testa, comprado em qualquer lugar, uma roupa popular e uma bota, bico fino. Na vida do nordestino, tem muito o que se contar. A dupla está inspirada. Parabéns Gonzaga da Viola e Guilherme Nobre, pela segunda tarefa na vida do nordestino. Tem muito o que se contar. Vamos para o vestibular da cantoria, o motindez, para a dupla Gonzaga da Viola e Guilherme Nobre. Atenção poetas, o motindez é o seguinte. Ninguém pode negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. Mais uma vez, um mote sentimental, bonito. Ninguém pode negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. É o motindez para Guilherme Nobre e Gonzaga da Viola, festival virtual do Sesc de Guatu. Toda filha, o que a mãe é falecida, o seu pranto é pura nostalgia. Quando vai visitar a moradia, vai no canto onde a mãe perdeu a vida. E ao lembrar a sua última despedida, dá a mão dele apertando a sua mão. Quando lembra o seu corpo no caixão, ele alagma com o pranto ambiente. Não tem como negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. Nossa mãe é quem mais nos dá prazer, com carinhos e beijos sobre a face. Nessa vida terena tudo nasce, mas já vem com o destino de morrer. Esse ciclo nós temos que entender, mesmo havendo uma dor sem dimensão. Que depois do pecado de Adão, ninguém fica na terra pra semente. Seja a mãe do caboclo agricultor ou a mãe de quem é da classe alta. Toda mãe quando morre, ela faz falta, não importa a riqueza e nem a cor. Seja a mãe de um aluno ou professor, de um chofer, enfermeiro ou de um patrão. Seja a mãe de um doutor, cirurgião, senador, deputado ou presidente. Não tem como negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. Mesmo o pai sendo o homem de talento, pra trazer o sustento pra morada. Se desgasta, se cansa e se enfada por passar pelo mar de sofrimento. Mas se o filho parar um só momento, pra fazer a melhor comparação. Entre os pais que pertinho dele estão, os cuidados da mãe é diferente. Ninguém pode negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. Se mamãe for morar em um jazigo, ou então até mesmo outra pessoa. As lembranças da outra logo voam, mas mamãe nem tentando eu não consigo. Quem quiser escutar o que eu digo, quem ouvir vai me dar toda razão. E sobre mãe tenho uma opinião, mãe devia viver eternamente. Não tem como negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. Ao perder sua santa genitora, perde um filho, uma parte de si mesmo. Chora muito, lamenta, vive a esmo, porque perde também a professora. Que lhe deu a lição mais promissora, ajudou ver o mundo, deu perdão. Mesmo a morte é acabando essa união, outro amor nessa vida fica ausente. Ninguém pode negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. Toda mãe que engravida, ela descansa e leva o filho com fome pro seu leito. Lhe alimenta com o leite do seu peito e se o filho chorar, ela balança. Mas se a mãe perceber que a criança ainda chora querendo refeição. Pega o bico do peito com a mão e põe na boca do filho novamente. Não tem como negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. Quando o filho adoece de algum mal, sua mãe se transforma em enfermeira, farmacêutica, médica, companheira. E o seu quarto num quarto de hospital, faz um chá com as folhas do quintal. Fica ali encostada ao seu colchão e com tanto carinho e atenção, faz o filho esquecer que está doente. Ninguém pode negar que a mãe da gente, ao partir, parte o nosso coração. Um show de cantoria com Guilherme Nobre e Gonzaga da Viola. Morte em 10, considerado o vestibular dos cantadores, a parte mais difícil da cantoria. E eles cantaram aqui dando um show. Mais uma vez eu convido a dupla, Guilherme Nobre e Gonzaga da Viola, fazendo o encerramento dessa participação, cantando uma canção, Eu Sinto Saudade. Vamos lá, poetas! Eu sinto saudade de uma rede armada na casa de Alpendre do interior. Do cheiro gostoso da terra molhada, do rádio na mesa do agricultor. Da voz do vaqueiro na lida com o gado, aquele roçado pertinho da serra. Aqui tem de tudo pra gente viver, mas não vejo nada que faça esquecer, das coisas bonitas lá da minha terra. Eu sinto saudade de uma professorinha, ela me ensinava bonitas lições. Eu ia pra escola toda manhãzinha, cortando o caminho por entre os grotões. É outro cenário, tá tudo mudado, mas esse passado pra mim não morreu. Eu quero esse filme passando de novo, mas se eu pudesse rever o meu povo e reviver tudo que um dia foi meu. Eu sinto saudade do meio de maria, da fogueira acesa no fim do terreiro. Crianças no meio de muita alegria, das cabras comendo ração no chiquinho. No pé da parede, violas tocando, mulheres rezando na sala da frente. E a voz do poeta improvisador, dos lances mais simples, do primeiro amor. Coisas que machucam a alma da gente. Eu sinto saudade do motor ligado e da água do poço lavando o baxio. Do lastro de milho todo penduado, das aves cantando na beira do rio. Vou voltar um dia e nem mesmo a passeio, nesse chão alheio nunca mais eu piso. É grande a saudade que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que morro dizendo. Que o sertão da gente é um paraíso. Vou voltar um dia e nem mesmo a passeio, nesse chão alheio nunca mais eu piso. É grande a saudade que eu estou sofrendo, eu tenho certeza que morro dizendo. Que o sertão da gente é um paraíso.